Recordo-me do grande amor que ele sentia pelos pássaros e foi inclusive a seu pedido que fiz um enorme viveiro no terraço de nossa casa. Livro-me da felicidade no seu rosto todos os dias quando ouviu o cantar daqueles pássaros. Foi o funcionário Caxias da Crow, onde era amado por todos os seus colegas. Certa vez, conversando comigo, me perguntou uma maneira de homenagear as mães e juntos decidimos que todos os anos, sempre que pudéssemos, elas seriam homenageadas. Da tragédia, lembro que ao chegar do sítio com sua mãe, convidei-o para que fôssemos comer um peixe e ele logo me respondeu que naquele dia não podia, pois já havia marcado com os amigos. Naquele momento, ele estava chegando de uma partida de futebol com a camisa no ombro e entrou para o quarto. Recebi a notícia do restaurante que havia acontecido uma fatalidade. Retornei imediatamente, ele já saindo para Teresina, com meu grande amigo doutor Everaldo Aragão. Lamentavelmente, chegamos em Timor. Ele veio a falecer, deixando uma saudade impreenchível, uma lacuna em nossas vidas. Jamais esquecerei, meu filho. Você era exemplo de alegria, retidão, carinho e amor. Mensagem do irmão Fábio Gentil. Talvez eu fosse o irmão mais próximo, pois tínhamos idades muito parecidas, apenas um ano e três meses de diferença. Lembro-me que a ligação era tão grande que sempre tomávamos decisões em harmonia até quando foi para morar em São Luís. E em uma das viagens que sempre fazíamos para visitar nossa cidade natal e família, aconteceu a fatalidade. No referido dia e horário, fomos eu, minha mãe e tia Mundoga, em memória, para Teresina, em busca dele, sem mesmo saber onde poderia encontrá-lo. Após passar por dois hospitais, sem sucesso de notícias, fomos ao terceiro chamado Casa Mater. E também não tivemos nenhuma notícia. E foi quando resolvemos ligar para Caxias e, neste momento, eu e minha tia, soubemos que meu irmão não teria resistido. Neste exato momento, parecia que minha vida não teria mais sentido. Percebia, naquele momento, que um pedaço de mim tinha ido com ele. Uma dor imensurável. Pois foi um momento jamais esperado por mim. Eu não estava preparado para essa perca, mas encontrei em meus outros irmãos a única forma de seguir em frente. E até hoje, tendo suprir esse grande amor que tenho por ele com os outros irmãos. Mas, afirmo, não é fácil. Poucas pessoas sabem, mas meu nome de batismo nunca teve o sobrenome Gentil. Eu implantei seis meses depois e, hoje, todos os meus filhos levam seu nome em sua homenagem. E são eles, Amanda Gentil, Alô Gentil, Alença Gentil e Fábio Gentil, filho. Nesse momento, eu afirmo que continuo tendo um irmão que não está mais comigo, mas o carrego sempre no meu coração. Jamais esquecerei de você, meu amado irmão. Sinto sempre sua presença ao meu lado e, às vezes, juro que consigo até ouvir sua voz. Levo sempre nossas lembranças na minha memória e nunca esqueço de tudo o que vivemos. Ainda recordo de cada momento ao seu lado e pretendo levar essas recordações comigo para o resto da minha vida. Você era o melhor amigo e é muito difícil não tê-lo mais aqui. A falta que sinto é enorme. Amo você, irmão. E nunca esquecerei você. Tentas dias que não consigo conter as lágrimas que torrem do meu rosto, as lembranças que vêm à minha memória e o aperto doído do coração. Uma parte de mim também morreu quando você se foi. Mais uma nova parte renasce a cada lembrança que você me deixou. Mas hoje me sinto extremamente feliz, pois sei que o nome está sendo usado em um hospital que ajudará a salvar vidas. Justamente seu desejo, ser médico. Aplausos Obrigada.